Mais uma vez, nossa equipe de reportagem retorna a essa estrada. Mas eu vou explicar melhor pra você a localização que eu estou. Eu estou na estrada que liga ao distrito de Correia de Freitas. Como você pode acompanhar nessas imagens, essa estrada está bastante danificada, trazendo prejuízo para os motoristas. Como você pode acompanhar aí na imagem. Como se não bastasse, essa estrada é uma estrada muito importante, de bastante movimento. Aqui neste local passa ônibus escolar, passa veículos de empresa e até veículos particulares. Os motoristas estão bastante cansados porque vivem saindo no prejuízo. Faz tempinho que está abandonado aqui mesmo, largaram a mão aqui. Você vê a situação, bate carro embaixo aí, tem pelota de concreto aí. Está difícil, eles têm que dar um jeito nisso aqui, né? Já faz mais de 90 dias que está aí. Essa estrada é a estrada que liga ali ao Correio de Freitas. A gente viu que passa ônibus escolar, carro de empresa, até carro particular. Isso vai acabar danificando também os veículos, né? É, vai até no Correio de Freitas não, vai até lá, sai quase o Catuaí. Farta um, é pouca coisa. Aquela vai até uma altura, para, depois lá na frente pega o Catuaí. A gente espera que os órgãos competentes venham tomar uma medida mais rápida possível. Sem dúvida. Principalmente o Beto Preto, que falou que ia arrumar isso aqui, até agora não apareceu mais. O senhor quer deixar algum recado aqui para os órgãos competentes? Tomar a medida mais rápida possível aqui? Pois é, é o quanto antes, né? Porque não aguentamos mais. Porque dá sol, quanto tempo de sol? Se tiver chuva, tudo, mas para ver, vocês arrumam aqui, né? Aumenta o risco de danificar os veículos de causar acidentes. É, e não resta a menor dúvida. Então, a situação é incalculável. Isso aqui é a mesma coisa que aquele povo quer fazer criamento dos dentes cheio de buracos, cheio de cárie. Dá um churrecado aí para quem tem cuidado dessa estrada. Ah, rapaz, eu sou a favor de meter o trator aí, né? Empurrar a grade aí e ficar na estrada de chão, o melhor. É constante as reclamações aqui dos motoristas aqui, porque vem danificando os veículos também. Perigoso acontecer o acidente. Ah, rapaz, minha moto mesmo só está ficando no pó da gaita já, de tanto, batendo essa p***. Mas tá bom. Mas o que os motoristas e moradores dessa região querem é que este problema seja resolvido o mais rápido possível.